oi oi gente linda vamos fazer um capucino gelado vou usar uma xícara de café é sorvete de creme tanto que você quiser chocolate e canela muita canela mais chocolate mais canela bate tudo no liquidificador decora sua taça e tá pronto o nosso capucino gelado coloca chantilly a gosto mais chocolate coloca um cano de mim só saborear gente é uma delícia faz aí aqui é muito quente muito quente olha aqui ainda tá de manhã ainda e tá um calor de rachar levar um pouquinho marido que eu só fiz um e também ele tá com dor de garganta né e é bem geladinho isso aqui é muito bom muito bom faz aí para vocês verem também tô com gripe amor vamos dar um pouquinho a bundinha de grilo e aí Tchau.